Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a resolução de um exercício. Trata-se de um exercício sobre peças comprimidas, peças de madeira. Vamos usar como referência as recomendações da NBR 7190 de 2022. O exercício é verificar o pilar birrotulado de madeira cambará indicado a seguir. A madeira cambará, também é conhecida como quarubarana, é uma madeira da classe D30, segundo a NBR 7190 parte 3, uma espécie proveniente das florestas nativas do Brasil. Bom, esse pilar é uma peça de 3,5 metros de comprimento e sua seção transversal é retangular, cujas dimensões são 10 centímetros e 20 centímetros. Esse pilar é solicitado por uma força de compressão característica composta de duas parcelas, NG e NQ. NG é uma parcela permanente e NG uma parcela acidental. E a umidade relativa do ambiente é de 65%. Com base nas recomendações da norma, eu elaborei esse fluxograma que mostra aí o passo a passo, o que a gente faz em sequência para conseguir verificar se uma peça de madeira, uma peça comprimida, atende aos requisitos da NBR 7190. Então, vocês podem fazer um print, vocês podem acelerar o vídeo, vocês podem reduzir a velocidade do vídeo. O importante é observar cada um dos passos para chegar até o fim da verificação, descobrir se a peça atende ou não os requisitos da NBR 7190. Com base nesse fluxograma, eu separei a verificação basicamente em quatro etapas. Dimensões, esbeutez, resistência e estabilidade. A gente precisa passar obrigatoriamente pelas três primeiras. A quarta, às vezes sim, às vezes não. É feito um teste para descobrir se é preciso ou não verificar a estabilidade. E logo abaixo nós temos a resolução do problema proposto. Então, nós vamos passar por cada um desses tópicos, dessas verificações, para ver se deu tudo certo com essa peça. Primeiro, vamos passar pelo critério das dimensões. Basicamente, a gente vai verificar se essa peça atende aos requisitos mínimos recomendados pela norma, que basicamente é o requisito da dimensão mínima e da seção transversal mínima. Eu chamei as dimensões da seção transversal de HX e HY. E o bisu, né? E a dica que eu deixo aqui é de que o lado, o H, é sempre perpendicular ao eixo de referência. Então, se vocês olharem bem, HX, que é 20 centímetros, é o lado que é perpendicular ao eixo X. Enquanto HY, 10 centímetros, é o lado perpendicular ao eixo Y. De todo modo, a menor das duas dimensões é 10 centímetros e que atende a recomendação feita pela nossa norma, que é a de que, para peças principais de seção simples, essa dimensão não seja inferior a 5 centímetros. E não é. Então, está ok. Com relação à área, basta multiplicar as duas dimensões, visto que a seção é retangular. Chegamos ao valor da área da seção transversal de 200 centímetros quadrados, que também atende ao requisito imposto pela nossa norma, que é de que a seção transversal não seja inferior a 50 centímetros quadrados. E não é. Vamos agora para o critério da esbiotez. Vamos verificar se a maior esbiotez dessa peça não ultrapassa o limite recomendado pela norma. Essa peça é birrotulada. Então, todas as ligações no topo e na base dessa coluna são ligações flexíveis. Nessas condições, o comprimento de flambagem L₀ vai ser igual ao comprimento da peça L. Como eu tenho contenções laterais nas duas direções só no topo e na base, o comprimento de flambagem em relação ao eixo X é igual ao comprimento de flambagem em relação ao eixo Y, que vale 350 centímetros. Vamos calcular o índice de esbiotez em relação ao eixo X. Nada mais é que a relação entre o comprimento de flambagem e o raio de geração. Para as seções retangulares, desenvolvendo a expressão para o raio de geração, o índice de esbiotez assume a seguinte expressão. Lembrando mais uma vez, o H da direção é o lado perpendicular ao eixo. Então, se eu quero a esbiotez em relação ao eixo X, eu uso o HX, que é 20 centímetros. Resolvendo essa operação, chegamos ao valor de 60,62. Em relação ao eixo Y, o que vai mudar é apenas a dimensão, que agora vai ser 10 centímetros. Chegando aí ao resultado de 121,24. Então, qual é a esbiotez desse pilar, dessa peça comprimida? A esbiotez é a esbiotez máxima, 121,24. E não ultrapassa o valor limite recomendado pela nossa norma, que é de 140. Só deixando claro que, daqui em diante, quando se falar em verificação de estabilidade ou estabilidade, usasse-se sempre os dados referentes ao eixo Y, porque foi, em relação a esse eixo, o eixo Y, que obteve-se o maior índice de esbiotez. Vamos passar agora para a verificação da resistência. Para fazer a verificação da resistência, a gente calcula a tensão solicitante, tensão normal, e compara com a tensão resistente, tensão normal resistente. Vamos começar pela tensão solicitante. Para calcular a tensão solicitante, eu preciso da força de compressão solicitante de projeto, ou de cálculo, que eu chamei aí de NCD. Para ajudar no cálculo do NCD, da força normal de projeto, vamos ter que consultar a NBR 8681. Lá no item 5.1.3.1, nós buscamos a expressão para a combinação normal das ações, que é aquela utilizada na verificação dos estados limites últimos. Essa expressão tem três parcelas. Ela tem três parcelas, das quais a última, que na verdade é um somatório, ela é nula no nosso problema. Por quê? Porque nós temos só duas cargas, NG e NQ. E, como carga acidental, só há uma, que é NQ. Então, caso houvesse outras cargas acidentais, elas apareceriam nesse somatório. Então, só vou ter apenas uma carga acidental, que é comumente chamada de carga variável principal. Ela vai ser ponderada pelo gama Q. E a carga permanente, é o somatório das cargas permanentes, ponderadas pelo gama G. Então, agora, nós temos a carga permanente, na verdade, foi dado, denunciado, 20 kN, e a carga acidental, que é 15 kN. Falta descobrir quem são esses coeficientes de majoração. Então, na mesma norma, 8681, consultamos a tabela 2, que é apresentado aqui um recorte dessa tabela. Estou considerando aqui, nos meus cálculos, as ações permanentes agrupadas. Então, para a combinação normal, nós temos três opções. Das três, vamos ficar com a terceira, que é para edificações do tipo 2, que são aquelas que a carga acidental por unidade diária não ultrapassa 5 kN por metro quadrado. Pois bem, por que eu escolhi essa? Porque, por exemplo, em edificações residenciais, a carga acidental costuma variar entre 1,5 e 2 kN por metro quadrado, que é bem menor do que os 5. Então, vamos entrar aqui com um coeficiente de majoração da carga permanente de 1,4. Para o coeficiente de majoração da carga acidental, vamos consultar a tabela 5, que é apresentado aqui um recorte dela. Então, vamos lá na linha que se refere à combinação normal das ações e buscamos o γq para edificações tipo 2, que também é 1,4. Aí podemos, rapidamente, substituir esses dados aqui nessa expressão e obter o valor da força de compressão de projeto, ou de cálculo, de 49 kN. Agora podemos calcular quem é a tensão solicitada. Basta pegar essa força solicitante e dividir pela área. Deu 0,25 kN por centímetro quadrado. O que a gente precisa agora? Precisa da tensão resistente, representada pelo símbolo Fc0d, que é a tensão de compressão resistente paralela às fibras de cálculo ou de projeto. Para poder calcular essa tensão, nós vamos ter que consultar algumas tabelas da NBR 7190, parte 1. Então, observa aí que tem os parâmetros KMOD, KMOD1 e KMOD2, que são os coeficientes de modificação das propriedades mecânicas da madeira. São coeficientes que incorporam características intrínsecas do material madeira. Para ser objetivo, basicamente, a gente consulta três tabelas para obter os valores deles. Para obter o valor do KMOD1, a gente vai na tabela 4 da nossa norma. Então, trouxe, não a tabela 4, mas apenas um pedaço dela, onde a gente pega os valores do KMOD1. E pega aqui a situação na qual o nosso problema se enquadra. Eu estou considerando o nosso problema uma classe de carregamento de longa duração, com base na recomendação dessa mesma NBR. Lá no item 6.1, especificamente no parágrafo 5, é dito que a gente pode considerar, em geral, uma combinação de longa duração. Que para madeira serrada, que é o caso da nossa madeira, é uma madeira maciça serrada, o KMOD1 vale 0,7. O KMOD2 depende da classe de umidade. E a classe de umidade depende da umidade presente na madeira, a umidade de equilíbrio. E a umidade de equilíbrio depende da umidade do ambiente. Então, a gente vem aqui, na tabela 1, eu trouxe apenas um recorte, um pedaço dela, e para o caso em que a umidade do ambiente vale até 65%, a nossa umidade do nosso problema é 65%, enquadra-se na classe 1. Sabendo que é a classe de umidade 1, a gente vem agora na tabela 5 e vê que para a classe 1, o KMOD2 vale 1. E aí temos KMOD1 e KMOD2. Mas ainda falta o FC0K. que é a tensão de compressão, paralelas fibras, característica. Essa informação a gente consegue retirar na tabela 2 da norma. Eu trouxe aqui um pedaço dela também. Essa tabela traz as propriedades mecânicas de espécies de florestas nativas, como é o caso da nossa peça. A nossa peça é classe D30. Então a gente entra aqui na linha D30 e pega o FC0K, 30 megapascais, que eu transformei em 3 kN por cm², de MPA para kN por cm², divide-se por 10. Vamos precisar dessa outra propriedade aqui também, nos próximos cálculos, que é o módulo de elasticidade longitudinal obtido na compressão paralela às fibras, médio 12.000 megapascais. Esse 1,4 que tem aqui é o coeficiente de minoração da resistência, que, para tensões normais, vale 1,4. Essa informação está no item 5.8.5 da NBR 7190, parte 1. Efetuando os cálculos aqui, chegamos a um resultado de 1,5 kN por cm². Agora, finalmente, podemos comparar a tensão solicitante com a tensão resistente. E vemos que não há risco de ruína. Então atendemos a recomendação feita pela nossa norma. A tensão resistente, FC0D, ela é maior que a tensão solicitante, que é o sigma-NCD. Inclusive, ela é bem maior. A gente tem uma boa folga de acordo com o critério de resistência. E com relação à estabilidade? Bom, com relação à estabilidade, a gente precisa primeiro testar se é necessário fazer essa verificação. O primeiro passo é você obter o módulo de elasticidade característico. Esse módulo de elasticidade característico para espécies de florestas nativas pode ser calculado através dessa correlação. O EC0 médio foi retirado da tabela do slide anterior. Essa recomendação, dessa correlação, está lá no item 5.8.7. Depois que a gente obtém o módulo de elasticidade característico, a gente pode calcular agora o índice de ex-belteis relativo, que depende do índice de ex-belteis, que depende do λ. Qual λ que será usado aqui? O λ da direção y, porque é o maior dos λ. Só fazemos agora as devidas substituições e obtemos o valor da ex-belteis relativa, 2,31. O valor limite é 0,3. Como o valor da ex-belteis relativa do meu problema foi maior que o limite, então é necessário fazer a verificação do estado limite último de estabilidade. e vamos fazê-lo. Primeiro passo, calcular o coeficiente k, que depende da ex-belteis relativa e depende desse coeficiente βc. Esse coeficiente βc depende do tipo de madeira. No nosso caso, nós temos uma madeira de seção retangular serrada, uma madeira serrada. O βc para madeira maciça, serrada ou roliça, 0,2. E é o que está aqui. Isso pode ser encontrado no item 6.5.5. Fazendo os cálculos, chegamos a um resultado de 3,37. Em seguida, calculamos o kc, também conhecido como fator de instabilidade. Ele depende do k, que acabou de ser calculado, e da ex-belteis relativa. Substituindo e fazendo os cálculos, chegamos a um resultado de 0,17. E, finalmente, temos a verificação da estabilidade, que é, basicamente, a relação entre a tensão solicitante, sigma ncd, sobre a resistência à flambagem. Esse kc vezes fc0d é conhecido como resistência à flambagem. Essa relação, para que a segurança esteja garantida, não pode ultrapassar 1. Quando ultrapassar 1, significa que a solicitação é maior que a resistência. É isso que eu não quero. Eu quero que a solicitação seja, no máximo, igual à resistência. No presente caso, no nosso exercício, deu 0,98, que é menor do que 1. Então, está ok. Atende ao requisito de estabilidade, inclusive com um bom aproveitamento. A gente está usando aí 98% da capacidade de resistência à estabilidade desse pilar. Dito isso, passamos aí por todos os itens da nossa solução e finalizamos o nosso problema. Então, agradeço para quem chegou até aqui. Espero que as informações apresentadas agreguem alguma coisa que possa ajudar. E é isso. Até a próxima. Obrigado.